Fala galera do canal, Wesley em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre o show da WWE, nesse caso o show do Monday Night Raw Então sem mais delongas eu vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ó, galera que virou membro lá e estará fazendo parte do sorteio Tenho então aqui um recadinho pra vocês, é o seguinte Como eu sei que muitos não querem participar de vídeos Isso é bem comum, direto e reto, nos outros planos Sejam Membros A galera falava, não, não quero participar de vídeo nenhum não, tenho vergonha, não tenho vontade Então é o seguinte, se você é membro do canal Seja um membro que assinou quando estava um real, dois reais, dois e cinquenta, três, três e vinte e cinco Não importa, se você é membro do canal, o que você vai fazer agora, essa semana? Você vai lá, na mesma postagem que você mandou o comprovante pra mim E vai comentar, eu quero participar Vai comentar isso, eu quero participar Porque aí eu vou listar as pessoas que estarão participando do sorteio Que querem realmente fazer ali participação nos donos do ringue desse próximo mês Tá certo? Então todo mundo vai lá e comenta Eu quero participar Vai no e-mail, tá? Dessa vez eu vou pedir pra não ir no Instagram Vai só no e-mail GabrielZezoSantos Arroba Gmail.com Belezinha? Aí meus amigos, conforme for a ordem De e-mails Então tipo, o cara que mandar primeiro ele vai ser o número um O cara que mandar depois vai ser o número dois Então vai ser dessa forma, tá? Aí eu vou te informar qual que é o seu número E aí, então na semana que vem Farei então esse sorteio Belezinha? Depois do SummerSlam eu faço esse sorteio Pra decidir aí quem são os três números sorteados E no caso os três números sorteados serão as três pessoas Que participarão dos donos do ringue, tá? Com áudio, com vídeo, como você preferir Belezinha? Então vai lá e comenta Eu quero participar E aí você vai receber um número Belezinha? Ok? Vamos nessa O show do Raw começou ali com Seth Freaking Rawlings Juiz especial desse SummerSlam ali E claramente ele ia vir com uma roupinha de juiz Aliás A gente poderia fazer até um vídeo, né? As melhores roupas de juízes, né? Ia ser um top 10 Onde 9 ia ser só feminino, né? Tem umas roupinhas de juiz da Yves Marie Da AJ Lee Que, né? A Stace Kibler Torrio Wilson E os amigos Já tivemos Umas juizinhas na WWE ali Que, né? Que tinham ali um Um Como que eu posso dizer? Um alfaiate do bom, né? E aí veio o Seth Rollins ali Ele chamou o CM Punk E chamou o Drew McIntyre Pra ele explicar as regras ali então Do Money in the Bank Aliás, do Money in the Bank Não, do SummerSlam Olha como é que eu tô bem O Punk tinha saído do ringue O Rollins falou Não, não Volta Porque se vocês Se atacarem Vocês vão ter essa luta cancelada E vão ser suspensos O mesmo serve Se vocês me atacarem, né? E aí então O Punk falou pro Rollins Ele aproveitar o tempo Que ele está no poder, né? E aí o Drew fala ali então Que o Punk Ele é tipo um Charles Manson, né? Ele manipula a mente das pessoas É... E que ele e o Rollins sabem Ser profissionais Aí o Rollins vai falar Ó, pode parar com essa gracinha Drew, eu odeio você Tanto quanto eu odeio o Punk Então eu vou dizer Qual que vai ser as regras Aqui desse combate Tudo vai ser Baseado no meu critério Então A contagem de 1, 2, 3 Vai ser quando eu quiser contar 1, 2, 3 A submissão Você só vai desistir Quando eu decidi que você desistiu A desqualificação Existe Mas vai ficar a critério Do que eu enxergar ou não Né? Eu posso ser flexível em relação a isso Ou seja O que ele está dizendo é Mano Pode ser que eu enrole pra contar 1, 2, 3 Ou que eu conte rápido Pode ser que eu veja você dando até paus Mas eu Finge que não vi Pode ser Que você dá uma cadeirada nele Mas naquele contexto Eu deixo passar Vai ser tudo A meu critério Né? Então vale tudo É o que o Seth Rollins estiver pensando Na hora Vai poder valer Né? É... Aí depois o Punk e o Drew Voltam a trocar farpas O Drew fala ali Que mesmo 10 anos afastado O público seguiu gritando o nome dele O Drew é alguém irrelevante Que precisa dele Pra ter algum tipo de importância Aí o Drew mostra ali então A pulseirinha com o nome da esposa do Punk E do... Da... Da... Da linha do Punk Eu não sei qual que é a diferença entre as duas Né? De lista de passagem Mas... Mas aí então Eles acabam não podendo Saírem pra porrada E o Seth Rollins Acaba dando risada ali então Dos dois tendo que se encarar E esperar até sábado É... Bom... Eu acho que... Tem tudo pra ser a luta Que vai marcar esse SummerSlam Porque o resto do card Até as lutas que você talvez possa me dizer Que não Essas lutas tão legais Eu duvido muito que elas tiveram a construção Que Drew e Punk tiveram Talvez Liv Morgan e Rhea Ripley Tá mais a longo prazo assim também Mas Drew e Punk tá desde janeiro Né? Nesse vai e vem Então... É... Há uma expectativa É a primeira luta do Punk individual Desde que ele voltou pra WWE Então assim... Mais de 10 anos já Que ele não faz uma luta É... Individual aí Em shows oficiais Na WWE, né? Vai ser curioso Como ele vai se sair É... Tem uma expectativa Em cima do resultado, né? Não dá pra cravar nada Porque tem o Rollins como juiz Se fosse sem o Rollins juiz Eu acho que o Punk venceria tranquilamente Mas... Com o Rollins de juiz A gente não sabe, né? O Rollins ele é muito imprevisível O que que ele vai querer fazer? É aquilo Ele fez uma promessa Ele fez uma promessa pro Punk Ele falou, ó... Era pra você não se meter nos meus negócios Agora você tirou algo meu Eu vou tirar algo de você Né? Ele deixou aquele recado Então... Pode ser que ele sacaneie com o Punk Faça o Punk ser derrotado pelo Drew É... Como uma espécie de vingança, né? Então... Vamos observar isso A gente depois teve os Creed Brothers Enfrentando o Alpha Academy, né? Os Creed Brothers conseguiram vencer E depois do combate Seguraram os braços ali do Otis E o... O Chad Gable viu ali então Dar risada dele Depois conseguiu fazer um angle Aqui pra cima dele Veio a Maxine grudar nas costas ali Do Gable Dar um tapa nele Pra mandar ele parar Ele só tava dando risada E aí... Até que de repente Apareceu ali A White Six, né? E aí eles te daram a máscara Pela primeira vez E a gente teve a confirmação, né? Que era o Joe Gacy Era o Eric Rowe E era o Dexter Loomis, né? Engraçado que depois o Gable Vai no backstage Como se tivesse feito Uma mega descoberta E fora lá pro Adam Pearce Olha, eu descobri Quem que são os outros É o Eric Rowe O Dexter Loomis E também O Eric Rowe É... É... O Eric Rowe O Dexter Loomis E o Joe Gacy Isso aí Tem contrato na WWE Ele vai e fala Então eu proponho uma luta De treos, né? E aí ele marcou uma luta de treos Pro Summer Slam, né? Aí nesse segmento Teve lá A Nick Cross atacando eles Veio depois o Joe Gacy Ali o Dexter fazer Slam Pra cima dos Creed Brothers, né? E depois o Gable Tentou até fugir lá E deu de cara Com o Uncle Howard E saiu correndo Então assim Vamos ter um combate De treos, né? Não vai ser um Bodalas contra Gable Mas vai ser um Um Gable E Creed Brothers Versus Joe Gacy Dexter Loomis E Eric Rowe, né? Vai ser essa luta Então que teremos Nesse Summer Slam Ok, tá bom Pelo menos já Dá uma apimentada aí Pra ser esse table Que Vem cada vez mais Aparecendo, né? É E aí quem sabe No Bad Blood ali Não rola um Gable Contra Um Bodalas Um combate Cheio de efeitos ali Interferência Sem desqualificação Enfim Vamos ver onde isso vai levar A gente depois Teve o Seamus Enfrentando o nosso Mauricião da massa O Bronson Reed E aí, meus amigos O que aconteceu? De novo O Seamus sai derrotar Que fase do Seamus, hein? Olha, mas o Triple H Ele não se importa Com lendas Mas nem a pau, né? Mas nem a pau O Pete Dunne Queridinho dele Atrapalha o Seamus E o Bronson Reed Queridinho dele Derrota o Seamus, né? Então Mais uma derrota Do Seamus, né? Mais uma queda De Seamus Dessa vez aí Atrapalhado Pelo Pete Dunne É Eles dois aí Então Estão nessa Raiva um do outro É engraçado, né? Porque o Seamus Ele só quis ajudar O Pete Dunne E de repente O Pete Dunne Se transformou Numa raiva Insana Em cima do Seamus Ele poderia simplesmente Só falar Não quero sua ajuda Beleza Mas ele além De não aceitar a ajuda Do Seamus Começou a atrapalhar A vida do Seamus Ficou com raiva Do Seamus É até desproporcional Isso Mas Os dois vão ter Que se enfrentar Em algum momento E aí A gente vai ver Que vai levar Melhor Não surpreenderia Nada se o Seamus Perdesse O Seamus Perdeu pro Kaiser Esse ano também Então assim Esse é o nosso Seamitão, gente A gente teve Na sequência Também o Jey Enfrentando o Carlito Porque lá no backstage O Diego Mandei Foi conversar ali A respeito De o O camarim deles Está todo destruído E eles estavam Investigando Quem estava Por trás Daquilo Aí eles Desconfiaram De ser ali O Carlito O Semizem Aliás O Jey Uso O Semizem Falava que tinha Deu um jeito Neles Aí o Priest Falou Nossa A gente parece Que vive Voltando no passado Nunca resolve Isso E aí o O Belor Ia ter um combate Com o Gunter Naquela noite Falou Não Eu vou enfrentar O Gunter Ninguém Vem me ajudar Se preocupe Em arrumar Isso aqui O Carlito Falou Eu vou atrás Pedir uma luta Com o Jey Uso E então O Semizem Ia ter uma luta Ali então Com o Dominique Essa do Carlito Com o Jey Uso Não tem muita novidade O Jey Uso conseguiu Dar um Spear No Carlito E sair Vitorioso Enfim O Jey Uso Que não tem Combate Nesse Summer Slam Mas talvez Ele possa Fazer uma Participação Em algum segmento Algo do gênero Enfim A gente teve O O Caryon Cross Antes do seu combate Com o Xavier Woods Falando ali Com o Xavier Woods Te informaram Que o Colf Kingston Estaria lesionado Mas você acredita Mesmo nessa história Será que você não percebe Que ele talvez Tenha se unido A nós E aí ele vai E faz uma sugestão Ali pro Xavier Woods Também Fazer essa aliança Ao Novo Testamento E falar pro público A verdade Que não existe Isso de pensamento Positivo Aí o Xavier Não ouve ele Tenta ir pra luta Mais uma vez Ele é atrapalhado Ali E aí então Dentro do ringue O Caryon Cross Derrota o Xavier E cara Tá há meses isso Eles tentando convencer Um dos dois Do New Day Ali A desistir do New Day E falar que não existe Pensamento positivo E continua Essa novela Interminável Quero saber Onde que isso vai chegar Vai realmente Conseguir convencer Um deles E o New Day Acabará definitivamente Ou não Né Bom Aí a gente teve lá O Semi Zen Contra o Dominique Se enfrentando Em vésperas Ali então De SummerSlam É O Jordan Devlin Interferiu Mais uma vez Ali Só que aí O Jey Uso Veio pra poder Atacar o Jordan Devlin E aí com isso O Dominique Não teve chances Contra o Zen Aí veio o Brunbreaker De novo O Semi Zen Jogou o Brunbreaker Pra fora Levantou o título Continental Enfim Ele tinha até falado Lá numa entrevista Que o Brunbreaker Ele vem tentando Provar seu valor Ali porque É Desde que ele Chegou na WWE Ele Vem querendo Ele então Elevar o seu nome Ele entende Já foi jovem Já fez coisas parecidas Né Mas que ele vai dar Mais uma lição No Brunbreaker Nesse SummerSlam E tal É Olha É uma luta Que Também Eu acho assim Muita gente deve estar pensando Bom Brunbreaker E Raperga I Se eles repetiram Esse combate É porque dessa vez Ele deve ganhar Eu não sei né Vamos lembrar Que no passado O Finn Balor e o Rollins Estiveram situações Parecidas né Repetiram Balor e o Rollins Bom Se repetiram É porque dessa vez O Balor vai ganhar Não sei Não sei não O Zen Ele tem moral O Zen Ele pode derrotar O Brunbreaker Duas vezes seguidas Tranquilamente Assim Eu não cravo nada Mas eu acho Que a ode do Zen Deve estar Uma ode de zebra Igual já estava No Money Bank Quem quis aproveitar E pagar uma graninha Conseguiu Se tiver zebra de novo E você está confiante no Zen Vai lá Vai na fé Eu só não arriscaria Do Brunbreaker Porque a roda dele Vai estar baixa E não sei se está Tão assim Na cara Que ele vai ganhar Não Bom A gente depois Teve ali Então Primeiro no backstage As turmas Ali então Das carcereiras Ali Zoe Stark Shayna Baszler E Sonya Deville Atacanas Ele na Veiga Aí para se vingar A Caetana Chance E a Kaynan Carter E a Lyra Valquira Se uniram Para um combate De trios Ali então Contra as presidiárias Mas não deram conta Não Depois do combate Apareceu O Damage Control Para ir para cima Ali então Delas E aí virou Uma porradaria De trios Ali então Mostrando que Pós Summers Teremos essa Guerra Civil De trios Ali então Do Damage Control Atual Contra Essas outras Que por sinal Eles perceberam Que Desde que A U Sky perdeu Para abrir Na WrestleMania O Damage Control Decaiu muito Assim Na sua relevância Convenhamos E a própria Asuka Ter se machucado Também Acho que Contribuiu Um pouco Nisso Está faltando O Damage Control Voltar Ao topo De novo Voltar Aos grandes Aos grandes Holofotes Porque Foi o grupo Que mais funcionou Nos últimos anos Na WWE Talvez ter sido O único grupo Feminino Que realmente Funcionou A gente teve O grupo Da Mandy Rose A atração Tóxica Na NXT Mas também Por causa Da Mandy Rose Ter ficado Tão atraente Mais do que Tóxica Acabou sendo Demitida E o grupo Demingolou Mas é isso aí A gente teve Depois ali Então o Finn Bellor Enfrentando O Gunter No evento Principal O Gunter Acabou derrotando O Bellor O Bellor insistiu Para que ninguém Do Jugman Davies Lhe ajudar E não vieram O Gunter Conseguiu derrotar O Bellor Aí você pensa Bom Na semana Do SummerSlam O Gunter Ganhou o combate Saindo por cima Assim Sei não Aí ele quis Seguir atacando O Finn Bellor Mesmo depois Do combate E aí Veio o Damian Priest Para ir para cima Dele E foi para cima Do Gunter Eles tinham Trocado mais farpas O Priest Falou assim Que o Gunter É um europeuzinho Privilegiado Se a gente for Traduzir para o BR Ele quis usar Esse discurso E que desprezou ele Por ser um cara Das ruas É aquele papel Eu sou favelado Eu vim da favela A favela venceu Eu era Eu era ali das ruas De Nova York Era do Brooklyn Tá ligado Tinha que pegar latinha Ali De noite Nós tinha que Partir para as gang Esse cara Todo elegante Da Europa Da Austríaca Todo branco Todo formal Esse grande Esse discurso Meio Meio Wowkizado Atual Tem gente Que nem é E nunca foi Classe baixa Nem média E quer usar Esse discurso Também Que é pagar De De Como que é Aquele termo O cara que vem De baixo E sobe Tem um termo Em americano Que eles falam Isso Não é underground Não É um cara Que Se elevou Subiu de vida Seria mais ou menos A tradução Então Enfim Tá na moda Agora Você vender A ideia De que você Era da Da extrema Pobreza Você era Discriminado Você era Alguém ali Desprezado E que se conseguiu Conquistar Seu próprio Território Lutou com Seu coração É bonitinho Esse discurso O Gunther não O Gunther falou Mas não Eu não sou nada disso Realmente Eu sou europeu Eu sou branco Tenho elegância E vou elevar Esse esporte Pronto É isso Por que Que eu vou Falar o que vocês Querem ouvir Eu não vou falar O que vocês Querem ouvir Eu vou falar O que é verdade Né E o Pritch Foi pra cima dele Os dois foram Pra uma porradaria E aí O Pritch Levou a melhor Nessa briga toda Jogou ali O Gunther Pras mesas E tal E o show Acabou com o Pritch Atacando ele Então assim Acabou que ninguém Saiu exatamente Muito por cima O Gunther Apesar de vir De vitória O Pritch Deu a última Surra Então ficou Muito bem Nivelado Eu acho Continuo achando Que o Gunther Vai ganhar do Pritch E vai virar campeão Muito mais Do que quando Foi ter Pritch E Rollins Quando foi ter Pritch E Rollins Eu falei O Pritch Vai ganhar Depois que o Pritch Passa do Drew Prova que ele não É o campeão De transição Então ele vai Até o Summer Slam Então ali Eu acreditava Que o Pritch Passaria do Rollins Agora Passar do Gunther Não é algo Que eu acho Que nem se o Rollins Fosse campeão Nem se o Drew Fosse campeão Acho que quem pegasse O Gunther Nesse Summer Slam Seria derrotado Eu acho Que ele foi Construído Desde que ele ganhou O King of the Ring Pra ser o próximo Campeão Mundial Pesos pesados Se não acontecer isso Se ele sai derrotado Pro Pritch É Eu não vou dizer Que o Gunther Vai flopar Óbvio Eu não vou Não vou Exagerar A enterrar o Gunther Não é assim Mas É uma baita decepção Ele vai fazer o que? Vai ter que voltar Pro Titor Continental Vai tentar Mais uma chance Com o Pritch É Sabe Então assim Não tem muito caminho Pro Pritch Tem muitos caminhos Muitas histórias prontas Pra ele Depois de ele perder Esse título Aí É Ainda mais Pou pro Gunther Agora O Gunther Cara É Ainda mais Com Berlim A porta Ali Pro Pay Per View Olha Vou te falar Uma coisa Esse resultado Tem que dar Gunther E eu acho Que vai dar Gunther Mas assim Você fala Ah Você vai jogar dinheiro No Gunther Mas nem a pau Se tem uma luta Que eu não vou arriscar Grande nessa Porque Já vimos Aí então O que o Surge Triple H É capaz de fazer Então assim A única luta Que você pode apostar Seguro É que o Cody Rhodes Sai campeão Nesse Summer Slam Nem que ele perca Por desqualificação Mas campeão ele sai Agora As outras ali Eu pensaria bem Se você vai arriscar Sua graninha Mas é isso aí galera Como é que vocês acharam Um abraço Até a próxima E fui